Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez. Meu nome é Agnos Júnior, é um prazer tê-los aqui conosco. Pessoal, hoje estamos aqui para poder fazer um vídeo sobre a semana da machadinha. Exatamente isso, eu trouxe a machadinha aqui que eu mais gosto. E para compartilhar com vocês as coisas boas e as coisas negativas dessa machadinha. Quem está organizando e fazendo e deu a ideia para fazer esse vídeo é um grupo de Whatsapp que eu participo chamado Irmãos do Mato. É um grupo bem bacana de pessoas que tem canal no Youtube e que são também mateiros, que gostam de frequentar atividades no mato. Esse vídeo aí pessoal, foi criado uma série, então tem várias pessoas participando dessa série. Eu gostaria de convidar os senhores e as senhoras para poder dar uma conferida nesses outros canais. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo, onde vocês vão poder encontrar aí outros vídeos e outros canais que também vão estar participando dessa mesma série aí, que é a Semana da Machadinha. Então aí vai ter a semana aí do dia 27, se eu não me engano até dia 3 de julho, se eu não estou com a data errada aqui. Mas vai estar a semana aí na descrição também, eu vou anotar aí. E esses canais vão estar participando aí. Se vocês querem saber um pouquinho mais aí dessa ferramenta aqui, vem conosco aí que já já estaremos de volta. Um forte abraço e até mais. Ok pessoal, estão bem-vindos de volta aí. Obrigado a vocês que tiveram curiosidade de saber um pouquinho mais dessa ferramenta aqui que eu vou falar. Antes de qualquer coisa, deixa eu falar que eu estou gravando do fundo de casa. Então vocês vão escutar muito barulho, cachorro latindo, carro passando, foguete da NASA subindo. Vocês vão escutar, tem até oitê de varginha chegando aí para a visita. Eu vou virar a câmera aqui para poder fazer o vídeo dessa machadinha aqui em cima de um toco aqui, um toco de árvore aqui, que vai facilitar bastante. Vou ali até pegar uns outros pedaços de toco ali para poder utilizar a machadinha para vocês verem como que ela funciona direitinho. Beleza? Então deixa eu virar aí e já já a gente volta. Bom pessoal, então aqui está a minha machadinha favorita. Essa é uma machadinha da Grand Forest Brooks, é uma machadinha feita na Suécia. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, deixa eu ver se eu consigo alinhar aqui. Então essa aqui é a marca da machadinha, Grand Forest Brooks da Sweden, Suécia. E o modelo dessa machadinha aqui pessoal é uma Small Forest X. Eles têm outros modelos dessa machadinha no mesmo estilo, porém de tamanhos diferentes. Eu tenho algumas delas, se vocês quiserem depois eu posso até fazer um vídeo e mostrá-las aqui no canal, explicar a diferença entre uma e a outra. Essa aqui em si foi comprada aí na loja do Ray Mears. Bom, quem mexe com o Bushcraft, quem conhece um pouco aí de aventura, principalmente o pessoal aí da Europa, né? O cara é um ícone, não tem o que discutir. E tanto é que essa companhia aqui entrou em um contrato com ele. Então ele faz e vende aí algumas das suas, das machadinhas da Grand Forest Brooks. E vende no seu website, nos cursos que ele dá, ele recomenda essas machadinhas. E essa daqui não foi diferente, foi comprada lá na loja dele. E eu fiz aí uma alteração, que eu aprendi aí com um canal de um rapaz, inclusive da Inglaterra também. O nome dele, se eu não me engano, acho que é Mike, do MCQ Bushcraft. Então vale a pena ver lá o link lá. Se eu não me engano, acho que eu já tentei refazer esse vídeo aqui em português no meu canal, mostrando como é que faz isso aqui. Bem interessante esse item. Ajuda bastante, como vocês podem ver aí, a machadinha, a medida que você vai usando. A parte que costuma ser mais destruída aqui é na hora que você vai rachar um toco, alguma coisa assim. E pega esse pedaço aqui do cabo e vai aos poucos desfazendo aqui o colar aqui. E nesse caso aqui você põe essa peça de couro e o que vai desgastando primeiro é o couro. Se qualquer coisa ficar ruim, depois você vai lá, puxa aqui, troca, põe uma nova e não danifica aí o seu cabo de madeira. Bom, chega de falar sobre isso aqui, que a ideia é falar sobre a peça e não sobre o colar de couro. Bom, essa peça aqui é uma peça bem bacana, cara. Se vocês olharem, igual facas são criadas aí com objetivos próprios, né? Igual você tem, por exemplo, uma faca de sobrevivência, tem certas coisas que é específica para a sobrevivência. As machadinhas e os machados também existem esse tipo de categoria. Então você vai ter que comprar a ferramenta que realmente vai atender a sua utilidade, qual tipo de uso você tem para essa ferramenta. Então cada pessoa vai ter um uso diferente, cada pessoa vai ter um gosto, uma preferência, vai achar o que é melhor e o que é pior para ela. Então, no caso dessa machadinha aqui, se vocês olharem o perfil dela, dá uma olhada no perfil, é uma machadinha muito bacana e ela tanto racha a madeira bem, quanto ela tem um poder de corte muito grande. O que vai diferenciar o poder de corte no machado? Vai ser o perfil da machadinha. A maioria dos machados que são criados aí para perfil de fazer todo tipo de coisa, vocês vão ver que ela tem aí um, como é que eu vou falar? Um perfil onde ela vai se abrir aqui com um pouco mais de agressividade, ela vai ser um pouco mais larga aqui. Um machado, quando ela vai ser utilizada para poder rachar a lenha, então ela vai ter mais ainda o formato de cunha acentuado. Então vai ser bem maior o formato de cunha desse machado. Para mim, para o que eu faço, para rachar o tipo de madeira que eu racho, essa machadinha aqui é excelente. Não tem, cara, se tivesse falado assim comigo, olha, você não pode levar uma faca, você não pode levar nada para o mato, o que você vai levar é um machado. Cara, esse machado para mim aqui é perfeito. Eu consigo pegar nele aqui, bem perto do pescoço dele aqui e fazer um entalhe bacana. Eu consigo utilizar esse machado aqui de várias outras formas para poder fazer corte. Você vê o perfil dele, é um perfil que ajuda você a fazer corte. Você pode utilizar esse aqui, não é recomendado, mas você pode utilizar esse aqui como um martelo. Esse tipo de machado que são forjados assim, pessoal, se você utilizar para bater em ferro ou alguma coisa assim, você corre o risco de danificar o olhau do seu machado. Ou seja, à medida que você vai batendo, isso aqui vai se arredondando, em vez de ficar oval assim, isso aqui vai afundando e você vai danificar o olhau, o seu cabo vai começar a ficar frouxo e não é uma boa coisa. Então, se você vai usar para poder bater uma estaca, alguma coisa assim, cara, tranquilo. Mas para poder bater prego, para bater faca, bater coisa de metal, não é aconselhável. E outro motivo que eu gosto bem dessa machadinha é pelo tamanho dela, cara. O tamanho dela não é muito grande. Então, se você olhar aí, ela é mais ou menos aqui um pouco maior do que o meu antebraço. Então, vou botar aí que é quatro dedos maior do que o meu antebraço. Não sei se eu vou conseguir pegar aqui na câmera. Eu estou sentado aqui, fazendo um vídeo sentado na manha, né? E o peso dela também é um peso muito bacana. Se eu não me engano, são 900 gramas. Então, cara, o conjunto inteiro para mim é excelente. Sem contar aí o fabricante que é excepcional. Os caras são mais do que aprovados. Se você utilizar, olha, se você olhar aqui, se você utilizar, Se você olhar o cabo dos caras, a direção do grain da madeira, né? Dos grãos da madeira aqui, para onde ela cresce. Até o cabo, os caras têm o cuidado de utilizar o melhor tipo de madeira. Tem machados aí que você vai comprar, que você vê que os cabos aí tem o grão da madeira, né? É feito nessa direção aqui, em vez de assim. Então, a madeira corre o risco de se quebrar ou aqui, ou aqui, ou aqui perto aqui. Bom, pessoal, então, está aí. É uma machadinha bacana. Vocês podem ver aí o fio dela. Ele vem até espelhado, né? Claro que não está tão espelhado assim agora, porque eu passei óleo nele aqui, com um pouco de cera de abelha. Mas deixa eu pegar um papel aqui para mostrar para vocês aí como que é o fio dele. Então, vocês veem que o fio é excelente. O tipo de cuidado, o tipo de trabalho com que essa machadinha é criada é fenomenal. Os caras são tão cuidadosos que o dono, não o dono, né? Mas o cara que criou a machadinha, ele põe as iniciais do nome dele aqui, por causa que é uma questão de orgulho para o pessoal que trabalha nessa empresa lá, utilizar a inicial do nome dele, representando que eles são responsáveis pela ferramenta. Então, tem muita história, muito interessante. Vamos lá para alguns testes aqui, para vocês poderem dar uma olhada. Ah, outra coisa que eu falei, não sei se eu terminei o assunto, mas o perfil das machadinhas, se você vai rachar uma lenha, ele é mais grosso. Se você vai utilizar aí para fins gerais, ele não é tão grosso, mas é mais grosso desse aqui. E essa machadinha em si, ela é vendida aí com o propósito de delimbing, ou seja, de remoção de galhos. Você jogou uma árvore no chão e você vai remover os galhos dela ali. E essa é a função para a qual essa machadinha realmente é vendida. As pessoas que trabalham aí com... que são arboristas, pessoas que trabalham com remoção de árvores, que são lenhadores, eles utilizam essa machadinha no cinto aqui, em conjunto com a motosserra, porque às vezes para remover os galhos, uma machadinha dessa daqui é mais rápido do que a motosserra. Bom, então vamos lá então para os testes. Bom pessoal, então vamos lá dar um segmento aí com os testes. Toda vez que você vai utilizar aí algum material cortante, dê preferência a utilizar luvas, material de segurança. E nós vamos aí fazer alguns cortes. Então aquilo que eu falei com vocês aí, ó, dá vantagem que eu posso fazer trabalhos bem delicados aqui para substituir uma faca. Então essa machadinha serviria sem problemas nenhum. Então se eu precisar de tirar a casca de uma árvore, se eu precisar de fazer aí um... Como é que chama? Um pau pena. Eu já ia falar aqui um papel pena. Um feather stick, alguma coisa assim. Então, sem problema nenhum. Uma machadinha muito boa. Deixa eu remover a casca dessa... Desse pinheiro aqui que nós vamos dar uma acertada nele aqui bacana. Uma coisa aqui, pessoal, que eu quero falar com vocês. Por ela ser uma machada, uma machadinha, né? Um machado mais curto. Eu estou trabalhando aqui de joelhos, porque se por um acaso alguma coisa der errado e a machadinha escapar aqui do bloco de corte, ela não vai vir na minha canela, ela não vai vir no meu joelho. É preferível ela acertar, se não tiver madeira suficiente para dar continuidade, que no caso aqui eu estou usando uma madeira bem longa. Mas se por um acaso a madeira, ela escapulisse aqui e passasse a madeira, ela ia acertar o chão, em vez de acertar a minha perna. Então só algumas dicas de segurança aí, que eu sei que vocês devem estar tudo careca de saber, rapaz. Mas não custa nada compartilhar. Bom, vamos ver aqui como é que vai ser aí o poder de corte dela, se eu acertar aqui. Vamos ver. Então, racha aí, sem problema nenhum, a madeira aqui. Se você olhar a espessura dela para o tamanho do machado, é até maior do que a espessura do machado, mas sem problema nenhum. Rapaz, eu não quero quebrar a câmera aí. Pô lá no tripé. Então, muito bacana esse tipo de machadinha. E deixa eu pegar uma outra aqui, um pouco maior. Tá, imagina se a umidade aqui está grande. Agora aqui nós estamos chegando no verão. Olha aqui, capim nascendo dentro da casca da árvore aqui. Essa aqui vai ter um nó aqui no meio, então vai dificultar um pouco mais. Mas vamos ver se a gente consegue rachar ela aqui, sem tirar a casca nem nada. Vamos ver o que vai dar aqui. Deixa eu ver esse aqui para o canto aqui. Então, eu sei que tem machados e machadinhas aí que o perfil vai ser um pouco mais cunhado do que esse aqui e vai fazer um trabalho melhor de rachar. Mas para o que eu faço e o que eu uso, excelente. Eu não preciso mais do que esse aqui, da conta do recado. E por falar nisso, ainda tem um pedaço aqui que eu dei sorte de achar aí a ponta do galho por dentro. No caso aqui é do lado de cá. Então esse pedaço aqui está todo resinado. Dá até para a gente poder utilizar o feto dele mais tarde. A ideia aqui seria eu falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos. E eu não falei sobre os pontos negativos, né rapaz? Só falei dos pontos positivos. O ponto negativo dessa machadinha, na minha opinião, é só um. Ela não precisava de custar o que custa. Mas é uma Ferrari dos machados, vamos dizer assim. Então, eu creio que o conhecimento que veio por trás de fazer uma ferramenta dessa, o tempo de experiência que os caras tiveram para poder chegar onde chegaram aqui, os estudos e os erros, acabam justificando o preço. Na minha opinião, é o que eu consigo entender. Mas se você for olhar para o material e coisa desse estilo assim, com certeza não. Então, na minha opinião, o único ponto negativo dessa machadinha seria o preço. Fora isso, não tem nada de mal para falar dela. Ela já vem com uma capa de couro, que eu acho que eu nem falei da capa de couro, né? Então, deixa eu tirar essa luva daqui. Então, ela vem aqui com uma capa de couro bem bacana. Inclusive, o botão vem com as iniciais aqui do Grants Force Brooks Axe, que seria o machado. E um couro de boa qualidade. Uma capa de boa qualidade. Ela vem bem maleável. Logicamente que você vai ter que manter isso aí durante... Enquanto você for o dono dessa ferramenta, né? No período da vida dela. Isso aqui uma vez foi um tecido vivo para poder manter essas células aqui de certa forma bem conservadas. Então, de tempo em tempo, você tem que dar manutenção em tudo que é equipamento seu de couro. Então, você tem que cuidar disso aí. A mesma coisa, você vai cuidar do seu metal toda vez que você utilizar. Só de você encostar aqui o sal, né? Do suor das suas mãos. Vai já, se você não cuidar disso, não passar um óleo, vai enferrujar aqui. A madeira em si também já foi uma matéria viva, né? Um tecido vivo. E você tem que, de tempo em tempo, passar óleo. Principalmente aqui, ó. Porque se você não passa óleo aqui no seu olhal, essa madeira vai ressecar e o cabo do seu machado vai começar a ficar frouxo. Então, os locais aí onde ela vai absorver mais óleo vão ser aqui e aqui. Mas você vai passar óleo nela toda. Passa o óleo nela toda. Deixa aí uns 10 a 15 segundos com saturação de óleo. Depois você vem com papel e tira esse excesso de óleo. Quando você compra a ferramenta, assim que você comprou a ferramenta, que ela não foi tão lubrificada assim, eu uso óleo de linhaça. Então, é interessante você passar aí uma vez por semana pelos três primeiros meses e depois disso aí você vai passar uma vez por mês pelo primeiro ano e depois você passa uma vez no ano, cara. E a sua manutenção vai ficar assim. Toda vez que você utilizar, você utilizou o calor das suas mãos ali, você vai ter que fazer o processo todo de novo e você vai ter essa ferramenta aqui pro resto da sua vida. Isso vai ficar aí um herança de família. Mas é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês da ferramenta. Mostrei ela sendo usada. Gostaria de convidar os senhores e as senhoras mais uma vez pra poder assistir aí os vídeos dos outros canais que estão participando aí da Semana da Machadinha, criado pelo Grupo Irmãos do Mato. E eu quero agradecer também ao pessoal do Grupo Irmãos do Mato por criar essa tag aí da Semana da Machadinha. Mas achei uma ideia bem bacana. Obrigado aí por nos incentivar a criar conteúdo. Obrigado pelos presentes aí que são sorteados aí direto. E obrigado a todos aí que têm doado equipamento pra poder fazer os sorteios. Então, muito bacana. Vale a pena vocês darem a conferida nos outros vídeos aí. Forte abraço a todos vocês. Espero que tenham um bom domingo, uma excelente semana. E que Deus abençoe a casa de todos aí. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.